Oi gente, tudo bem? Aqui é o Zé Tintas. Esse ano a gente resolveu apoiar um amigo nosso, funcionário da empresa, que vem fazendo uma campanha muito legal, que é o Natal Solidário. É o Leandro, faz parte da equipe do Zé Tintas. Ele vai explicar pra vocês com mais detalhes. Meu nome é Leandro, tudo bem pessoal? Eu trabalho no Zé Tintas. Eu faço parte do grupo Compartilhar. É um grupo que já vem desde 2015 fazendo ação interesal pro Solidário. E agora no final de ano a gente está fazendo o Natal Solidário, que é onde a gente assiste 60 crianças da comunidade Granja Primor e mais 100 crianças da Paineiras. Esse ano a nossa festa vai ser na Paineiras, no dia 15 agora. Eu estou pedindo ajuda de todos, de um brinquedo novo ou usado, aquele que seu filho não usa mais, pra gente poder fazer uma criança feliz. A festa vai ser no dia 15, a partir de uma hora. Vai ter o apoio do Gravit, brinquedo, vai ter apresentação de música e distribuição de lanches. Conto com o apoio de todos, para que a gente possa fazer um Natal mais feliz pra essas crianças. É isso aí, gente. Então o Zé Tintas conta com a ajuda de vocês. É só fazer aquela doação do brinquedinho que você não quer mais, tua criança deixou no cantinho. É só deixar em uma das lojas do Zé Tintas. E aí